Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. O tema de hoje. Há um golpe em curso contra Evo Morales? A situação da Bolívia é bastante delicada. Vamos aqui rememorar os fatos mais recentes para que nós possamos acompanhar e compreender o que está ocorrendo neste país vizinho. No dia 20 de outubro, lá ocorreram eleições presidenciais. Pela regra da Constituição boliviana, ganha as eleições quem conseguir maioria absoluta dos votos, 50% mais um, ou pelo menos 45% dos votos, desde que tenha 10% ou mais de diferença em relação ao segundo colocado. Evo Morales, dessa vez, não conseguiu 50% mais um dos votos. Não conseguiu a maioria absoluta, como nas eleições anteriores. Mas atingiu uma diferença superior a 10% em relação a Carlos Mesa. Uma diferença de 10,6%. Evo fez 47 e pouco por cento contra 36,5% de Carlos Mesa. Portanto, pelas regras das eleições bolivianas, Evo Morales sagrou-se reeleito ainda no primeiro turno. A oposição simplesmente não aceitou o resultado. A oposição decidiu não reconhecer o resultado das urnas. É verdade que ocorreu, durante a apuração, uma série de atrapalhadas por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Atrapalhadas de comunicação. A Bolívia tem dois métodos de apuração. Um método chamado rápido, que é um método através da divulgação das atas das urnas locais. Então, as distintas jurisdições eleitorais enviam suas atas para La Paz. E há uma contabilização dessas atas. E um outro método, que é um método de apuração voto a voto. Os votos são remetidos à La Paz e recontados novamente. E aí tem um segundo método de divulgação. O Tribunal Superior Eleitoral se atrapalhou, começou a divulgar os dois resultados. Havia uma lentidão dentro do resultado. A contagem voto a voto, evidentemente, era mais lenta que a contagem purata. Na contagem purata, eram beneficiadas as regiões em que a oposição tinha mais votos, que são exatamente as cidades maiores do país. As regiões de Potosí e de Santa Cruz, onde se concentram os votos da oposição. No voto a voto, era uma votação mais lenta. Mas acabava por repercutir o voto de Evo Morales no interior. Houve ali uma bagunça e a oposição se aproveitou dessa bagunça para dizer que houve ali na Bolívia uma fraude eleitoral. Havia havido uma fraude para impedir, para fazer com que a diferença ficasse acima de 10%, evitando assim um segundo turno eleitoral. A reação do governo Evo Morales foi muito tranquila. Qual foi a reação? Vamos fazer uma auditoria. Não chamou o governo da Venezuela, ou o governo do Uruguai, ou o governo da Rússia, ou o governo do México para organizar essa auditoria. Nem disse que essa auditoria ia ser organizada pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. O governo do Evo Morales convidou a própria organização dos Estados Americanos, que é controlada pelas forças mais conservadoras, mais ligadas aos Estados Unidos, e, portanto, mais próximas à oposição boliviana. Convidou a própria organização dos Estados Americanos, através do seu corpo técnico, para que fizesse a recontagem da auditoria completa. E, mais que isso, o governo aceitou que a auditoria fosse uma auditoria vinculante. Ou seja, aquilo que a auditoria decidir, está decidido. Se a auditoria decidir que houve menos de 10% de diferença entre Evo e Carlos Mesa, o candidato da oposição, vai ser um segundo turno. Se decidir, porém, que o resultado eleitoral está acima dos 10% de diferença, liquida-se a parada imediatamente. Muito tranquila a reação do governo do Evo Morales, muito segura do resultado, muito firme em relação à voz das urnas e muito prudente para evitar que o país descambasse para o tipo de situação violenta que a direita costuma criar. Já criou, historicamente, tem criado na Venezuela, já criou em outros países. Esse processo de desconhecimento do resultado eleitoral é uma tradição da direita latino-americana. Mesmo com toda essa prudência, mesmo com toda essa tranquilidade, com toda essa amplitude do governo Evo Morales, a oposição não aceita nenhum acordo que esteja baseado na soberania popular. A oposição não aceita nem mesmo este pacto de uma recontagem sobre responsabilidade da Organização dos Estados Americanos, dirigida por um elemento vinculado abertamente ao Washington, como é Luiz Almagro, e uma auditoria vinculante. O que decidir está decidido. Nem isto a oposição boliviana aceita. A oposição boliviana, cuja direção se deslocou para os seus setores mais reacionários, ela quer simplesmente virar à mesa. Ela exige imediatamente a renúncia de Evo Morales, a anulação do processo eleitoral e a realização de um novo pleito, sem que haja qualquer embasamento constitucional, sem que haja qualquer embasamento legal, sem aguardar qualquer auditoria. Eles querem virar à mesa. O nome que se dá a isso é conhecido da literatura. É golpe de Estado. O que a oposição de direita na Bolívia deseja é um golpe de Estado. É derrubar um governo legitimamente eleito, é negar a voz das urnas, a soberania das urnas e estabelecer seu próprio governo. Não é de hoje o golpismo tradicional da direita boliviana. Ao contrário, a burguesia boliviana, as oligarquias bolivianas são historicamente golpistas, sanguinárias, violentas. O centro fundamental dessa oposição de direita está numa cidade chamada Santa Cruz. E o organismo fundamental que dirige a oposição chama-se Comitê Cívico de Santa Cruz. É uma articulação de entidades empresariais, organizações religiosas, enfim, um conjunto de forças ultraconservadoras e ultrarreacionárias que tentou desestabilizar o governo Evo lá atrás, quando o Evo foi eleito pela primeira vez em 2005. Desde lá buscaram criar crises. Foram sendo derrotados, a oposição se dividiu, setores mais moderados acabaram aceitando as regras do jogo democrático, esses setores mais reacionários do Comitê Cívico de Santa Cruz ficaram isolados, a chamada oposição andina que fica ali para os lados de Potosí durante anos aceitou jogar o jogo da democracia, mas com essa situação atual em que Evo Morales, pela quarta vez, é reeleito, o pessoal do Comitê Cívico de Santa Cruz, essa representação mais reacionária e fascistoide das oligarquias bolivianas, esse Comitê Cívico de Santa Cruz recuperou força, recuperou a liderança da oposição e resolveu tocar o rebu, resolveu conduzir o país para uma situação de golpe de Estado. O cidadão que chefia o Comitê Cívico de Santa Cruz atende pelo nome de Luiz Fernando Camacho, tem de uma família rica, a família dele tem imobiliárias, tem fazendas, ele representa a clássica burguesia branca de Santa Cruz, aqueles setores impedanidamente reacionários que sempre foram contra qualquer política distributivista na Bolívia, sempre se colocaram contra qualquer governo que minimamente tentasse fazer reformas a favor das classes trabalhadoras, que fizesse qualquer gesto a seno em relação às populações indígenas, sempre foi uma burguesia essa de Santa Cruz racista, pró-imperialista, selvagem, mesquinha, e esse setor é que hoje comanda a oposição na Bolívia. O próprio Carlos Mesa, que é um cidadão que se diz ali de centro-esquerda, esse tipo de centro-esquerda da América Latina que não passa de peões a serviço dos setores mais conservadores da sociedade, esse próprio Carlos Mesa era uma opção mais moderada. No processo eleitoral, ele conseguiu colocar esse pessoal de Santa Cruz meio que neutralizado. Havia outras candidaturas da direita boliviana, candidaturas até mais extremadas do que a do próprio Carlos Mesa. Agora, diante do resultado eleitoral de uma nova reeleição de Mesa, esses setores ditos de centro-esquerda liderados por Carlos Mesa resolveram desrespeitar as regras do jogo, fazer mais ou menos que nem faz o Capriles, o Guaidó, o Aécio Neves, esse pessoal que não gosta de democracia, que não aceita o resultado das urnas e que quer virar a mesa quando o resultado lhes é seguidamente desfavorável. Carlos Mesa resolveu contestar o resultado eleitoral. Não só resolveu contestar o resultado eleitoral, como também ele ofereceu certa resistência ao acordo entre o governo e a organização dos estados americanos para fazer essa auditoria vinculante a qual eu já me referi. Carlos Mesa deu até certas declarações dúbias que poderia aceitar se a auditoria fosse vinculante, mas, nessa altura do campeonato, Carlos Mesa, os setores mais moderados da oposição, foram atropelados por esses setores fascistas que assumiram o comando desses protestos contra o resultado eleitoral. Protestos que são financiados pela burguesia de Santa Cruz. Protestos que são financiados por grupos que têm relações internacionais, por grupos que operam na conformidade da geopolítica dos Estados Unidos. É evidente que esses protestos têm relações internacionais, relações com os governos de direita da América Latina, relações com a Casa Branca, relações com os setores de inteligência dos Estados Unidos, enfim, relações com todas as forças locais e internacionais que desejam derrubar o governo Evo Morales. O governo Evo Morales, derrubar o governo Evo Morales é um objetivo muito importante na ofensiva conservadora, na tentativa de manter a ofensiva conservadora contra as forças progressistas da América Latina. Evo Morales tem sido um exemplo de condução econômica e social. Evo Morales dirige o país garantindo um crescimento sustentável ao redor de 5% ao ano desde que assumiu seu mandato. E lá se vão quase 15 anos. Evo Morales reduziu para menos da metade a pobreza extrema da Bolívia. Evo Morales, ao nacionalizar as riquezas minerais do país, pela primeira vez deu ao Estado boliviano e ao povo do país, o controle das suas riquezas fundamentais e com o controle das suas riquezas fundamentais por exercer essas políticas distributivistas e melhoria das condições de vida e renda das classes trabalhadoras, das populações indígenas, dos mais pobres. Evo Morales rompeu com a política entreguista de submissão da Bolívia aos Estados imperialistas e às corporações multinacionais. Evo Morales construiu um Estado nacional, o Estado plurinacional da Bolívia, incorporando as distintas etnias e não mais fazendo com que o Estado boliviano fosse pura e simplesmente uma administração neocolonial a serviço das corporações multinacionais. Historicamente, a Bolívia não tinha um Estado nacional, ela tinha uma administração neocolonial dessa burguesia branca representada pelo Comitê Cívico de Santa Cruz. É tão extravagante esse processo que a Bolívia chegou a ter um presidente que foi presidente um pouco antes de Evo Morales, duas gestões, antes de Evo Morales ser eleito, um presidente que foi chutado para fora do poder por conta das suas aloperações, da sua política antinacional, antipopular, chamado Goni. O Goni falava espanhol com sotaque em inglês, tal era característica neocolonial do Estado boliviano antes de Evo Morales. Então, derrubar Evo Morales passou a ser algo muito importante, algo decisivo para a estratégia imperialista na América Latina. E esse Comitê Cívico de Santa Cruz faz esse jogo, ou seja, o jogo de derrubar Evo Morales. Recentemente, esse Luiz Fernando Camacho resolveu radicalizar o processo de sabotagem às urnas. Ele decidiu passar a incorporar no seu discurso um chamamento para que as forças armadas o exército boliviano afastasse Evo Morales e assumisse o governo do país, declarando nulo o processo eleitoral. Ele recorre a um apelo de golpe de Estado aos quartéis para desestabilizar o governo de Evo Morales. abertamente ele o faz de público com uma Bíblia na mão, claro, porque ali nessa burguesia branca de Santa Cruz, para tentar criar alguma base popular, há uma fusão entre elementos ultra-reacionários e elementos religiosos no seu discurso, como tem ocorrido em outros países da América Latina, incluindo o Brasil. Luiz Fernando Camacho com a Bíblia na mão pede um golpe de Estado, pede a intervenção dos militares, pede a ruptura do processo democrático na Bolívia, não aceita nada, nem mesmo este acordo de auditoria com a OEA. A última palhaçada de Luiz Fernando Camacho foi ir a La Paz com uma carta de renúncia para Evo Morales assinar. Foi detido no aeroporto, foi controlado no aeroporto, ele e seus sicários, pelos movimentos sociais bolivianos que já estão reagindo, já estão ocupando as ruas, já estão defendendo o governo Evo Morales e o processo democrático na Bolívia. Camacho não pôde nem sair do aeroporto, teve que retornar a Santa Cruz, mas insiste que continuará no seu esforço pela anulação do processo eleitoral e de derrubada do governo Evo Morales. São todas características de um golpe de Estado, que não tem surtido efeito, porque os militares até o presente momento têm se mantido leais à Constituição, leais ao comandante em chefe das Forças Armadas, que é o presidente Evo Morales, e leais ao processo democrático. O governo Evo Morales, ao longo desses 15 anos, fez várias mudanças e reformas nas Forças Armadas Bolivianas para retirar da sua dinâmica a tradição golpista. Evo Morales cuidou para que o fator militar não pudesse desestabilizar a frágil, a historicamente frágil democracia boliviana. O governo de Evo Morales tem sido extremamente cauteloso nesse cenário, mesmo diante de protestos ultra-violentos desatados pela oposição liderada por Santa Cruz e que toma conta de algumas outras cidades do país, é centralmente em Santa Cruz. Algumas outras cidades também há uma certa movimentação da oposição, protestos violentos, mercenários, repetindo aqueles cenários que a gente cansava de ver na Venezuela, das guarimbas, da violência na rua, do bloqueio das avenidas, incêndio, destruição, mesmo diante desse processo assim violento, o governo Evo Morales tem contido ao máximo possível qualquer iniciativa repressiva, basta comparar o que foi e tem sido a repressão no Chile contra mobilizações pacíficas com o que ocorre na Bolívia, basta comparar e veremos como o governo Evo Morales tem se mantido extremamente cauteloso no recurso às forças de segurança para deter a violência desatada pela oposição de direita na Bolívia. Além de segurar a mão em relação a esse cenário, o que faz ainda o governo boliviano é olhar com a máxima atenção para a situação do país e propor que se aceite a auditoria da OEA, aceitando que ela seja vinculante, se transfere para a auditoria a decisão se terá ou não o segundo turno com toda a tranquilidade. Vamos acompanhar os próximos processos na Bolívia. Vamos acompanhar e nos mobilizarmos, denunciarmos tentativas de golpe de Estado. Golpes de Estado não podem ser aceitos. Golpes de Estado significam um instrumento de ataque ao povo e é isso que está fazendo a oposição de direita na Bolívia. Vamos estar atentos. É necessário impedir que o golpismo volte a ter vez e volte a ser um instrumento dominante na operação política da burguesia latino-americana contra governos progressistas. A batalha da Bolívia está sendo jogada, o governo Evo Morales atua com espírito democrático e com muita firmeza, tem fortíssimo apoio popular e saberá derrotar essa tentativa, essa intentona da oposição de direita na Bolívia que, é claro, sempre conta com o apoio dos círculos imperialistas e com os setores mais reacionários da direita latino-americana que inclui o governo Jair Bolsonaro e seus aliados. Termino aqui a exposição de hoje. Antes de concluir o programa, duas mensagens importantes, a primeira delas. Sugiro a vocês fortemente que façam uma inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês tanto poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo, quanto assistir edições anteriores dos programas 20 minutos. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeo, para fazer comentário e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Super Chat. E não se esqueçam ao fazer sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube de marcar o sininho. Marcado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas nossos ou de nossos parceiros forem ao ar. Segunda mensagem. Peço a vocês, encarecidamente, que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade. Para que nós tenhamos os recursos necessários à batalha cotidiana contra a imprensa de direita, cada vez mais mentirosa e manipuladora. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la com um processo muito simples e rápido no endereço www.operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir. www.operamundi.com.br barra apoio. Façam agora mesmo a assinatura solidária. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento do Opera Mundi. A assinatura solidária é, por excelência, pela sua própria natureza, um instrumento que garante a independência de Opera Mundi frente ao poder econômico. Terminamos assim o programa 20 Minutos Internacional desse dia 6 de novembro de 2019. Nós voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira com o programa 20 Minutos Histórias às 4h30 da tarde nos canais do Opera Mundi no YouTube e no Facebook. Queria agradecer a todos que nos acompanharam. Quem gostou do programa por favor compartilhe, ajude na sua difusão. Até sexta e um grande abraço.